Olá meus amores, tudo bom com vocês? Luzes mel, caramelo e platinadas. Neste vídeo você vai saber como fazer luzes que ainda seguem tendência para 2021. E só para não perder o costume, já peça o seu like, se inscreva nesse botão vermelhinho aí para fortalecer o nosso canal e a nossa amizade. E vamos anatomar a nossa playlist Descubra a Coloração, que eu vou deixar aqui no final deste vídeo para você. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar como fazer a sua cor de cabelo preferida. E eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo de como fazer luzes estilo morena e iluminada. Pontos de luz no tom caramelo estilo morena e iluminada. E nós vamos começar pelas luzes mel. E elas nunca saem de modo e combina com todos os tons de pele. De preferência que faça a técnica nessas luzes mel estilo morena e iluminada, deixando aquele fundo escuro do cabelo. E para quem tem, já pegando a deixa, para quem tem o cabelo escuro, seja ele colorido, né, com cores escuras, uma tinta escura, ou também natural, os tons castanhos, color escuro. Então vá direto para as luzes. Mas sempre antes, um teste mexa com o Ox de 20 volumes e o outro papelote com o Ox de 30 volumes. Nunca esqueça, é muito importante. E essas luzes vão ser descoloridas, né, com o Ox de 20 ou 30 volumes. E o seu fundo de clareamento é o 7. E a tonalização é com 7.1 mais 7.3, 50% de cada, e o Ox de 10 volumes. E para quem tem o grisalho nos fios e quer cobri-los, pode usar o 6.0 ou o 7.0 com o Ox de 10 volumes. E eu vou deixar um vídeo aqui no card, de passo a passo, de como cobrir qualquer cabelo branco. Isso é um segredo de salão para vocês. E para quem tem o cabelo com uma coloração de vermelho ou ruivo, vai ter que fazer essa transformação em duas etapas. E a primeira etapa vai ser descolorir, tirar este vermelho do cabelo, ou ruivo, né. Então, tem que ser feito sempre um teste de mexa antes com o Ox de 20 e o outro papelote com o Ox de 30 volumes. Chegar no fundo de clareamento 6, que é aquele fundo de clareamento tipo laranja, assim, mais escuro. E, em seguida, vamos tonalizar com o 5.0 mais o 6.1, 50% de cada, e o Ox de 10 volumes. E com isso, com essa coloração que vai ser feita, né, essa tonalização, vai deixar o fundo escuro do cabelo. Então, a gente já está preparando aí este fundo escuro, que é o da morena iluminada, para a segunda etapa, que vai ser feita as mechas, né, as luzes, neste tom mel. Mas, entre a primeira e a segunda etapa, dêem um tempo de pausa de um mês ou dois, depende muito do cabelo, para que, nesse meio tempo, o cabelo se recupere. E para as louras, que já estão com mechas muito claras no cabelo, e quer dar este tom de mel, vai dar uma leve escurecida nos fios, pode ir direto para esta tonalização do mel, e use o seu x de 10 volumes. E agora, as luzes caramelo, que pode seguir, né, ser feita essas luzes, com a mesma técnica da morena iluminada, estilo deixar o cabelo mais escuro no fundo, mas nada impede que você faça bastante luzes no cabelo, nesse tom caramelo. E para quem está com o cabelo escuro, seja ele colorido, né, com uma cor escura, ou também natural, pode ir direto para as luzes, e elas vão ser descoloridas com o x de 20 volumes, e o seu fundo de clareamento é o 6, e a tonalização é com 6.1 mais 6.3, 50% de cada, e o x de 10 volumes. E para quem tem os brilhados nos fios e quer cobri-los, vai se usar o 6.0 ou o 7.0 com o x de 10 volumes. E para quem tem uma tinta, né, uma coloração com vermelho ou ruivo no cabelo, vai ter que fazer essa transformação em duas etapas. E a primeira etapa vai ser tirar este vermelho ou ruivo do cabelo, com uma descoloração, pode ser feito uma xampuzada, ou usando ao x de 20 ou 30 volumes. Vai determinar muito do teste mecha, né, que tem que ser feito. Então, uma dessas duas técnicas que tem que tirar este vermelho do cabelo. E a partir da descoloração, né, depois que você fez a descoloração, temos que chegar no fundo de clareamento 6, que é tipo assim um laranja mais fechado. E, em seguida, nós vamos tonalizar com o 5.0 e mais o 6.1, 50% de cada e o x de 10 volumes, para deixar este fundo escuro do cabelo. E a segunda etapa, vão ser feitas essas luzes caramela. E entre a primeira e a segunda etapa, dêem um tempo de pausa de um ou dois meses, para que nesse meio tempo o cabelo se recupere. E para as loiras que já estão cabelos mais claros, com luzes, né, ou mexes, e quer se abafar o louro, né, dar uma escurecida, né, esse tom caramelo, só ir direto para a tonalização do caramelo e a gente usa a o x de 10 volumes. E agora, as luzes platinadas, que está super em alta este ano. Que pode ser feita técnica, estilo morena iluminada, deixando o cabelo, assim, mais escuro, né, o fundo mais escuro, com poucas luzes, neste tom platinado, ou também, nada impede que faça bastante luzes, este tipo 60, 70, 80% dos fios. Você é que manda! E, claro, tem que fazer sempre um teste de mecha, gente, porque essas luzes platinadas, elas têm que chegar no fundo de reclamamento claríssimo, né, 9, 10. Mas, importante fazer esse teste de mecha para saber se não vai ter problema com corte químico, se o cabelo não vai quebrar, e também até onde ele pode ser descolorido, principalmente se tem uma coloração escura no cabelo. E essas descolorações das mechas podem ser feitas com o x de 30 volumes, e o seu fundo de clareamento é o 9 ou 10. E essas luzes platinadas, elas podem ser tonalizadas com o 9.12 ou o 10.12 e o x de 10 volumes. E para quem quiser esfumar a raiz, é opcional, pode usar o 7.1 com o x de 10 volumes. E para quem tem o grisalho nos fios e também quer esfumar a raiz, nós vamos fazer um mix, né, uma mistura com o 7.0, que é a coloração natural que vai cobrir os branquinhos, e mais o 7.1, 50% de cada, e o x de 10 volumes. Eu vou deixar aqui no card um vídeo de passo a passo de como esfumar a raiz. Eu vou deixar mais um vídeo aqui no card de passo a passo, saindo do vermelho as luzes mechas peroladas. E essa transformação saindo do vermelho para as mechas peroladas vai ser feita em duas etapas. E a primeira etapa vai ser tirar este vermelho do cabelo, fazendo uma decapagem, que na verdade é uma descoloração. Sempre um teste de mecha com o x de 20 e outro com o x de 30 volumes, para saber, né, até onde a gente pode descolorir esse cabelo, se ele vai quebrar, se vai ter corte químico, tudo isso a gente vê no teste de mecha. E depois dessa descoloração, nós temos que chegar no fundo de clareamento 6, tipo assim, um laranja, mas fechado. E em seguida nós vamos tonalizar com 5.0 mais o 6.1, 50% de cada e o x de 10 volumes. Vai deixar esse cabelo com um tom castanho, né, um cabelo escuro. E a segunda etapa vai ser feita as mechas platinadas. E entre a primeira e a segunda etapa, deem um tempo de pausa de um ou dois meses, para que nesse meio tempo o cabelo se recupere. E para quem está com mechas claras no cabelo, e quer se aderir a este tom platinado, nós temos que fazer antes uma chambuzada, uma limpeza de cor, e em seguida nós vamos tonalizar com este platinado. Meus amores, me sigam no Instagram, Alessandro Velar, aqui lá também dou muitas dicas de cabelo, e eu tô sempre por lá. Um beijo, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.